Fala meu povo, tudo certo? Olha que legal ter você aqui no nosso canal e se você está aqui procurando o curso de Navionics que você chegou no lugar certo nós temos o curso online para que você possa fazer no conforto do celular esse curso desse aplicativo tão legal, tão bacana, tão seguro que é o Navionics, ele tem a versão toda em inglesa então as pessoas se batem um pouco realmente para fazer para poder usar esse tipo de aplicativo e nós estamos aqui para poder ajudar você Como é que eu faço para comprar o Navionics? Você vai fazer contato através do nosso Instagram Bahia da Babitonga, pode ir lá no direct ou você pode entrar no link do Mercado Livre que está aqui debaixo na descrição desse vídeo e poder adquirir através do Mercado Livre também esse produto chamado curso de Navionics Requisito básico desse curso é você ter o YouTube no seu celular ou na sua TV Smart e você esteja logado, precisa estar logado, ok? Requisito básico e mínimo para você fazer o curso de Navionics, ok? Aguarde seu contato, tamo junto e misturado e vamos lá, nos encontramos no curso de Navionics Tchau! Tchau! Tchau!